Trabalhou o tempo sendo impasse na ponta, abriu o travesso lá embaixo Atenção, Marcos Rocha levantou, toca de cabeça, Flaco Lopes GOOOOOOOL É do Palmeiras Flaco, Flaco, Flaco Lopes do minuto 42 O cruzamento vem na grande área, o resfara do Caio Paulista de cabeça E aí o toque no Flaco Lopes do contrapé do Tomazela, goleiro da portuguesa O cruzamento de três dedos, Caio ajeita, Flaco Lopes de cabeça bem completa Na marca de 21 minutos do segundo tempo de jogo O Palmeiras sai na frente Vesta ao viver, expressão máxima de alegria da torcida palmeirense Brilha, brilha, brilha Muito Flaco Lopes Essa já foi em Tomazela, já era da na rede Palmeiras 1x0, Lázaro invadiu a grandeira, chutou, bate na defesa do time da portuguesa Dourado tentou fechar, Luan tomou, abriu na ponta Recebeu o riso, voltou o recuando, a bola batida Isso é golaço, menino Não! É do Palmeiras! Gabriel Menino Gabriel Menino no minuto 25 Jogada no riso, o toque nevo cai canhar E a bola sobra para o Menino Um palaço para o gol da portuguesa É o segundo no Palmeiras do Canindé Gabriel Menino 47 minutos e meio do segundo tempo Brilha, brilha Brilha muito o Gabriel Menino Expressão máxima de alegria da galera verde Gabriel Menino